O Metrô Rio lançou essa semana uma campanha chamada Quem Prova, A Prova. Do dia 8 ao dia 16 de abril, o metrô começa a oferecer embarque gratuito a todos os usuários das cinco estações da linha 4. Começando no Jardim Oceânico, São Conrado, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz. A iniciativa tem como objetivo fazer com que mais pessoas experimentem a viagem entre a Barra da Tijuca e a Zona Norte. Agora, mais rápida, já que não tem mais baldeação ou trocas de trem na estação de General Osório, em Ipanema. A gratuidade nas cinco estações da linha 4 termina no domingo. O motivo da promoção é simples. Resolver o problema de todas essas cadeiras vazias. Você aproveitou essa semana que o metrô estava de graça? Usou bastante? Sim. O que você achou dessa promoção? Ah, gostei. O que você acha? Quais são as vantagens do metrô e o que você acha de ruim? A campanha foi criada para conquistar mais usuários na linha 4 do metrô, que foi criada com capacidade de comportar 300 mil pessoas por dia e hoje em dia comporta cerca de 120 mil, nem metade da capacidade total. O grande problema para os usuários era a necessidade de baldeação na estação de General Osório, que comprometia mais tempo na viagem. Agora, sem essa necessidade de trocas de trem, a viagem da Barra até o centro dura cerca de 30 minutos e até Tijuca, cerca de 49 minutos. A baldeação significava não só uma perda de tempo, cerca de 10 minutos, mas também um obstáculo. Havia escadas, um período de transcurso a pé. Além disso, existe um problema financeiro para muitos dos clientes, que é a falta de integração tarifária do metrô com os outros transportes públicos da cidade. Se você pega o metrô e precisa depois pegar um ônibus, é necessário pagar uma nova passagem. Já o Rio Card oferece num tempo de duas horas a segunda passagem de graça. Então, independente da facilidade e da rapidez do metrô, muitos passageiros optam por um ônibus ou por uma van. Por que você opta pelo ônibus às quintas vezes? Porque eu acho que agora, depois que eu vi a do metrô, está mais tranquilo. Acho que eu estava indo ficar rápido mesmo. E também porque eu tenho um bilhete único. Normalmente, quando eu trabalhei com a NEM, eu venho pegar o metrô durante a semana, porque já fica perto do meu trabalho. E ônibus, para mim, fica mais que justo. Entendi. Você usou o metrô agora durante essa promoção? Foi de graça? O que você achou? Eu acho que foi muito bom. Então, eu vou diminuir dando bolsa e no bilhete único. E aí, o que você acha dessa falta de integração do metrô com ônibus? Eu acho que é ruim, né? Porque, como a gente tem bilhete único, eu só serve no ônibus. Seria bom se estivesse no metrô também.